Salve família Neguinho na Voz, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas das skins e animações da nova parceria dos Tobogás que vão vir na próxima atualização, beleza? Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu não sei, não tenho certeza se vão vir todas essas skins e provavelmente venham outras também da nova parceria, beleza? Porém não foi divulgado ainda. Sua visão? Conforme o vídeo vai passando, eu vou falando com vocês. Pode ir pá? Essa parceria é de um desenho que marcou muita infância de vocês, que é... Oi seu serigueijo! Bom dia rapaz! O famoso Bob Esponja. Eu gostaria de pedir a inscrição de vocês, se vocês não foram inscritos aqui no canal. Gostaria também de pedir seu likezão, que é muito importante. E também seu comentário, que vai ajudar bastante também. Deixa aí nos comentários qual skin você mais gostou, tá ligado? E qual animação também você mais achou da hora. No final do vídeo eu vou estar deixando as animações. Tá muito braba as animações, papo reto. Tamo junto, é nóis! Gostaria também, família, de lembrar vocês, que eu faço live aqui na plataforma do YouTube a partir das 4 horas, beleza? Então se você gosta de trocar aquela ideia, conhecer pessoas novas, jogar o joguinho aqui, estupro gás, jogado naquele speak, já cola na livezona, braba, a partir das 4 horas, beleza? Atualmente eu tô fazendo a live um pouco mais cedo, às 3 e meia. Porém, o meu horário fixo é às 4 horas. Então, deixa aquele likezão, ativa o sininho em todas, pra poder não perder nenhuma notificação do canal. Tamo junto, é nóis! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri